Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez é para falar do line-up da Playstation Plus para esse mês de dezembro Acabou de ser divulgado de maneira oficial os dois games que vão ser ofertados de maneira gratuita no mês de dezembro para os usuários do Playstation 4 e assinante da Playstation Plus Eu sei que nessas últimas semanas estava rolando bastante burburinho e rumores na internet como por exemplo jogos mega hypados como Horizon Zero Dawn ou até mesmo God of War Eu sinceramente sempre achei esse tipo de rumor besteira, acho muito, mas muito difícil, praticamente impossível a Sony dar um jogo desse calibre aqui de maneira gratuita Mas isso também não quer dizer em contrapartida que os games desse mês sejam jogos ruins Eu particularmente achei muito bacana O primeiro que a gente tem aqui é o Titanfall 2 que é a sequência épica do primeiro game Só que nesse 2 eles adicionaram uma coisa muito bacana que foi o modo campanha Que sinceramente eles conseguiram trazer um modo muito legal, com uma história muito robusta, bem legal mesmo Surpreendentemente boa Já o multiplayer, não tem muito o que falar, quem conhece sabe que o multiplayer do Titanfall é ótimo Muito rápido, muito visceral e com a possibilidade de estar pilotando esses gigantes aqui Que são chamados de titãs no game E o próximo jogo que nós temos aqui é o Monster Energy Supercross Que vai acompanhar os eventos aqui do Supercross Championship 2017 Que vai acompanhar aqui todos os circuitos oficiais, incluindo Daytona E claro também todos os pilotos oficiais das categorias 250SX e também 450SX Além disso você vai também ter mais de 80 marcas oficiais para estar usufruindo dentro do game E 300 itens aí de customização, enfim, várias coisas Realmente são dois games muito bacanas, eu fiquei bem satisfeito com esse line-up aqui da Playstation Plus de dezembro Mas comente aí no campo de comentários o que você achou Se você realmente tinha esperança que viesse em um God of War, por exemplo, para essa Playstation Plus Mas diga aí qual que você gostou mais, Titanfall 2 ou de repente esse Monster Hunter aqui Supercross Eu particularmente gostei muito desse Supercross, achei um game bem divertido O que eu não sei particularmente é se ele tem aquele modo de tela dividida para você estar jogando aí no multiplayer local Se tiver seria sensacional, muito bacana aqui para estar jogando com o meu filho Que ele curte demais esse tipo de desafio assim de pai e filho Bom galera, é isso que eu tinha que trazer para vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já sabe, deixe seu like, compartilhe com seus amigos E se você não é inscrito no canal, está perdendo tempo, aproveita e se inscreve E ativa também o sininho de notificações para você ficar antenado em tudo que rola de novidade aqui Um abraço a todos e a gente se vê claro aí no próximo vídeo Fui!